Eita que as luzes estão acesas ainda, o dia ele nem apareceu direito, eu já tô aqui ó Velho, tem coisa melhor do que você Além de amanhecer o dia, começar um novo vídeo pra vocês Mano, eu vou falar baixo porque eu juro por... eu não tô mentindo, eu não tô zoando, eu não tô brincando velho 5h54 da manhã Bom dia pessoal, bom dia velho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do iShow Mundo 5h50 da manhã, todo mundo tá saindo pra trabalhar, todo mundo tá indo estudar e eu tô aqui fazendo o que? Amanhecendo o dia Então é nesse ritmo meio assim com medo que eu falo Aqui é o iShow Agora eu falei alto Olha os pássaros passando, olha, olha que coisa bonita Cadê os pássaros? Ali, 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 tá pra... eita que eu vou correr, olha lá, tá ali Olha a lua aqui rapaziada, o dia tá amanhecendo, você não tá acreditando em mim, o negócio tá bonito hein Ai mano, na moral, a vida é incrível velho, sério Enfim, só quis dizer pra vocês que o dia mau começou Tá vindo mais um carro, vou sentar aqui na frente do meu carro fingindo que nada tá acontecendo né Ai ai Mano, eu não sei se vocês perceberam, mas onde eu tava era um ponto de ônibus e as pessoas chegaram no ponto de ônibus do nada Nossa, olha essa rua Eita que o funkão começou Rapaziada, bom dia na melhor forma Mano, olha essa rua O que que é isso? Olha isso mano Na moral, a vida é muito louca parceiro Nossa senhora, tá ficando cada vez mais bonito Olha esse céu mano Caraca meu irmão Eu nem sei porque que eu tô indo pra lá, mas eu só tô indo porque esse céu ele tá contagiando Se eu puder sair da frente aí, tem um trolho na minha frente agora, sai, sai fora, sai Vamos que vamos, o vídeo só está começando E eu quis começar da melhor forma, bem animado Começando o dia, começando o dia além do vídeo E é isso aí Vou dar bom dia pra essa moça aqui ó Bom dia moça Ai que moça educada Vambora rapaziada Pois é, aqui estou de volta e mano, como vocês viram, tava furado o pneu da minha bike Eu já fui e já arrumei E agora eu estou pronto mano, porque eu resolvi dar uma volta Hoje, mano, sabe aqueles dias que eu falo que mano, às vezes dá vontade de você fazer exercício Dar umas voltas pela cidade, bem tranquilão É exatamente assim que eu estou e eu resolvi dar uma volta Porém agora mano, está escurecendo Pois é, já está escurecendo Talvez eu vou deixar pra amanhã viu Não, porque eu acho bem mais da hora andar tipo amanhecendo e tal Então como agora já está tudo pronto, tudo perfeitinho Agora mano, só preciso fazer uma coisa nessa bike Retocar ela, porque ainda está mano, com várias paradas rosas Ela está meio rosa em algumas partes, não sei se dá pra vocês perceberem Mas enfim, ele está escurecendo já, não sei se vocês conseguem perceber Olha só, o sol ele está bem escondido pra lá, olha só Ele está tipo, não está dando pra ver, meu Deus do céu Olha lá, ele está abaixando, ele está sumindo, entendeu O sol ele está indo embora E eu vou tentar dar uma volta amanhã mano, de manhã Enfim, e né, mano, nesse ritmo que eu falo pra você Vou aproveitar aqui ó, esse adendo e falo O segredo nosso aqui, se você não é inscrito no canal Meu irmão, qual que é o seu problema? Se inscreve aí pô, que isso? Se inscreve, não perde tempo não, vambora Enfim, o dia pra vocês vai ser, mano, um estalário de dedos E vai passar, e a gente já vai estar amanhã de manhã Pelas ruas novamente Chega de enrolação, vamos pro dia de amanhã, ok? Então parte Mano, se liga como se curte uma música Ai, ai 3 horas da manhã, é isso que a gente pode fazer, mano Tô tranquilão, dando uma voltinha Antes do dia de amanhã que eu falei pra vocês A madrugada é muito bom, velho É mó calmo, cara, é muito calmo Tira sim, vamos tirar uma foto daqui Fala aí, cara Fala aí, beleza Falou Outro dia, aí eu vim daquele famoso rolê de bike Porém, mano, a bike, ela tá meio estranha Mano, eu vou mostrar pra vocês Se liga, olha, mano, ela tá bem bizarra Ela tá, tipo, rosa ainda Se liga Tem muita parte que ela ainda tá rosa Olha só, tipo, muita mesmo, mano Porque no vídeo que eu pintei ela Simplesmente acabou a tinta E essa bike aqui é mais pra zoar mesmo Então a gente vai dar uns retoques nela agora Porque ela merece os retoques, né, cara? Ela tem muita história, essa bikeosa aqui Ok, a tinta acabou, então, mano Foi o que deu pra fazer Deu pra, mano, retocando Ficou perfeito Na verdade, ainda tem uns lugarzinhos Que tá meio rosinha, assim Mas, mano, não dá pra perceber muito bem, não Fica tranquilo O pior já tá mais tampado Acabou a tinta, não tenho o que fazer Mano, e eu quero dar uma volta agora E eu preciso treinar Mano, eu quero treinar uma parada nova Eu quero, eu aí show Eu, eu, eu quero treinar Ela passou olhando ali pra mim E falou, o que esse moleque tá fazendo aí, gente? O que ele tá fazendo? O que ele tá aprontando? Mas eu só tô fazendo o meu vlog, velho Mas não é aí show Você não me conhece pra ver aí Seguinte, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma volta E eu quero treinar, mano Empinar a bike sem uma mão Tipo, tirar uma mão mesmo A minha meta Ouça a minha meta Eu quero empinar de bike Com vocês na minha mão, assim, um dia Vocês tão me ouvindo? Não sei se vocês tão me ouvindo Mas acho que vocês tão ouvindo Essa mobilete passando Que o barulho é alto Falou Um dia eu vou conseguir chegar Nessa minha meta de empinar Sem uma mão gravando Pra vocês, tipo assim, ó Tá ligado? Então acompanha comigo Vamos que vamos E vai ser bom Vai ser bom Vai dar tudo certo Eu espero não cair Imagina se eu caio Enfim, vambora Parte Mano, o problema é que hoje tá ventando Então eu acho que pode ser Que dá uma dificultada Mas nada é problema para nós Ou pode ser que seja, né? Não pode ser nada, mano Mas vamos ver se a gente vai conseguir Vamos ver como é que eu vou me sair disso aí E como é que eu vou me sair Eu não sei Mas eu espero que você seja inscrito no canal Eu quase caiu meu boné, meu Deus do céu Enfim, primeiras tentativas E vamos ver na merda que vai dar isso aqui Bom, como eu tô sozinho hoje, né? Eu vou ter que colocar aqui uma câmera A câmera vai ficar no chão É Eu espero que vocês fiquem bem aí, beleza? O meu objetivo nesse vídeo Tipo, nesse vídeo É dar uma pedalada pelo menos Com a mão assim, ó Pra foda Quem sonha sempre alcança Mas pra você alcançar Você tem que correr atrás Então vamos embora Ai, eu não sei se vocês viram Mas eu já consegui Foi muito fácil Eu vou conseguir mais Vamos ver Que orgulho da minha pessoa Você quer ser alguma coisa na vida? Você quer conseguir algo? Treina Foca Mal consegui fazer o negócio E tô achando que tô no ponto De dar a lição, né? Mas é, eu consegui várias vezes, hein, mano Eu tô orgulhoso Parabéns, é show Toca aí Mano, agora vamos dar uma voltinha, né? Na real é que eu vim dar um rolê E acabei parando numa quadra de fêmeas Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que isso, sem problema Sei lá, boa tarde Quase fui mordido Achei que o cachorro era mó doce Meu Deus do céu Eu tô tremendo Vai lá, rapaziada Quero ver todos vocês mandando bem, hein, molecada Vai que vai Eu confio naquele de amarelo ali, ó Vai, vai, molecão Vai Agora ele vai virar um mortal Carpado pra trás Já era Agora ele vai virar Vai ficar de ponta cabeça Olha lá, vixe, fez a curva Mano, a 300 por hora já era Rodou, vixe, maria Vai que vai, rapaziada Boa sorte, mano E é isso aí Vambora Mas enfim, pessoal É basicamente isso aí Gostei muito de gravar esse vídeo Eu tô bem feliz pela minha conquista Tá passando um caminhão Aqui, tá fazendo barulho Simplesmente não para de ventar Então eu tô gravando meio pra baixo Assim, pra ver se não pega Tanto barulho do vento E é isso aí, mano Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Eu falo pra você Que se você não se inscreveu no canal ainda Eu digo que você tá perdendo tempo, amigão É sério, é sério Você tá perdendo muito tempo Tô cansado Olha lá onde eu vi Isso merece seu like Merece você se inscrever E é isso, meu parceiro Enfim, eu vou nessa Aquele beijão, aquele abraço Valeu Ah, yeah! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto